Finalmente vai sair a receita que tantos pediram, o momento é propício frio, não sei de onde vem esse frio no Brasil, mas tá frio pra caramba e o momento é ótimo pra receita de hoje que vai ser o caldo de mocotó, tá certo? Uma receita, não existe uma fórmula de receita de bolo de caldo de mocotó, as pessoas adaptam, fazem suas próprias receitas e eu também fiz a minha e eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Começando por 4 cebolas médias picadas, folhas de louro, aqui eu tenho uma cenoura média ralada e salsão picado e uma cebola, uma pimenta dedo de mulher cortada. Um detalhe pra cenoura e pra salsão é o seguinte, elas vão na fervura e elas não vão desconfigurar o caldo não, elas vão dar um sabor sutil lá no fundo que você vai beber e falar assim, hum que tem dom, o que deve ser isso hein? Não sei, é um segredo de chefe, não, é cenoura ralada e salsão, tá certo? Continuando os ingredientes aqui, eu tenho aqui um pouco mais de 3 quilos de mocotó, sal, cúrcuma, que o pessoal chama também de safrão da terra, duas colheres de sopa de manteiga, pimenta do reino, aqui nós temos cheiro verde, salsa e cebolinha, coentro, ah não é coentro, não é coentro sim, se você não gosta de coentro você come outra coisa. Ovo de cordona, isso aqui eu gostaria de fazer uma menção ao grande nonô, lá do nonô, lá do nonô, lá do bar do nonô em BH, rei do caldo de mocotó, então em homenagem ao caldo de mocotó do nonô, nós vamos colocar os ovos de cordona aqui no final. Algumas ferramentas pra trabalhar, azeite, a gente vai trabalhar junto com a manteiga, alho, um líquido de cordona bem velho da Arno e um cafezinho, porque o cafezinho sempre é bom, né? Colocamos aqui o mocotó numa panela de pressão, com cuidado de nunca colocar, encher demais, que dá problema de segurança. Cobrimos com água, que já colocamos sal, e vamos acrescentar agora, vamos acrescentar agora a cenoura ralada e o salsão. Ah, e salsão tá esquisito aí, porque tava congelado, tem gente que comprar e congelar, porque é caro pro chuchu. Tá certo? Vamos colocar pimenta de uma vez também? Beleza aí, ó. Então agora eu vou só mexer um pouquinho. Então você vai colocar a tampa, a panela, e depois que der pressão, você vai contar aí 40 minutos, 45 minutos, que ele já vai tá no esquema. Ok? Vamos esperar o tempo agora. Gente, então é o seguinte, ó. Enquanto a água tá aquecendo ali, nós vamos preparar o nosso refogadinho de cebola, que vai ajudar a fortalecer o tempero. Só que é o seguinte, eu tô com problema, não tô usando óleo de soja, tô evitando ao máximo usar óleo de soja. Então eu vou substituir o óleo de soja, por um pouco de manteiga e azeite. Então aqui nós vamos refogar a cebola. Você pode usar o óleo de soja, se você não tiver problema com óleo de soja, se você não tá nem aí, né? Óleo de soja eu acho que é ruim. Mas não tem problema você usar óleo de soja. Aliás, eu vou até falar de, nessa receita, várias coisas que são opcionais, que você não precisa usar, por exemplo. Por exemplo, o cominho, que nós até esquecemos de falar dele, no preparo. Isso aqui é opcional, você vai colocar se você realmente gostar, quiser, né? Durante a receita vamos falar, esqueci de colocar a folha de louro, vou colocar a folha de louro aqui também. Bom, já vou colocando a folha de louro. Vamos voltar a falar um pouco sobre esse refogado da cebola. Nós vamos refogar a cebola, deixar ela bem transparente, bem molinha, vamos temperar um pouco com sal. Depois, no final da preparação, nós vamos acrescentar a cebola ao caldo, tá? Por enquanto ela vai ficar reservada. Vamos refogar e deixar ela reservada. Coloquei, lembrei de colocar, coloquei um pouco da pimenta do reino aqui e um pouco de pimenta do reino aqui. A cebola já está no esquema, então adicionei uma colher de alho picado, mais uma colher de alho picado, tá certo? Alho e sal a gente consegue corrigir depois, tá? Vamos continuar nosso refogado. Pessoal, tá vendo como é que a receita é dinâmica? Ela vai acontecendo? Abri a panela aqui pra colocar pimenta do reino que eu tinha esquecido e observei a formação dessa espuma aqui, que é o mesmo caso da feijoada, que eu mostrei pra vocês, né? Essa espuma, ela é melhor fora da sua barriga do que dentro. Então, fica a dica pra vocês aí também. Pessoal aí, ó, depois de 40 minutos da pressão, nós já temos o nosso caldo já quase pronto. Nós vamos agora separar todo o sólido do líquido aqui. Depois de cozido, separamos a parte sólida da parte líquida. Olha aqui o que nós temos, ó. Tá bem cozido, tá bem legal, os ossos todos soltaram já. Nós vamos agora picar isso em pedacinhos pequenos. Depois eu vou mostrar o que nós vamos fazer. E tá aqui o líquido, eu quero mostrar pra vocês o líquido. Nós, inclusive, dei uma peneirada nele aqui. O que sobrou aqui? É pra evitar pedacinhos de ossos, né? Às vezes em pedacinhos de ossos mesmo, nós não queremos isso. E também você pode ver a cenoura ralada que nós colocamos. Nós não precisamos mais dela, ela já cumpriu a função dela de transferir o sabor dela pro líquido. Então nós vamos usar só o líquido e o mocotó, que nós vamos mostrar agora como é que faz. Aqui nós pegamos o mocotó cozido, dá uma olhadinha aqui. E tiramos as partes mais macias deles, certo? As mais claras também, porque a gente coloca as partes mais escuras e fica no caldo escuro. Então isso aqui é puro colagem. Isso aqui, gordura mesmo, quase não tem. Isso aqui é extremamente saudável. E você vê também que eu não limpei tudo, tá vendo? Tem algumas partes que... Isso aqui, por exemplo, é de gordura, não me interessa. Essas partes são partes mais duras também. Vendo aqui, não me interessa. Então você faz uma limpeza superficial. Em outras palavras, você tira o filé mignon do mocotó. Tá certo? E agora que nós vamos fazer. Vamos pegar isso aqui agora e selecionar as melhores partes. E vamos picar em pedacinhos pequenos. Por quê? Porque nós vamos bater o resto do líquido de frio. O nosso caldo, a consistência dele não vai ser agente espessante nenhum. Não vai ser a farinha de trigo, não vai ser mais gênero, não. O que vai espessar o nosso caldo é o próprio colágeno que ele tem. A própria gelatina mesmo. Então uma parte nós vamos bater no liquidificador com o próprio caldo. E a outra parte nós vamos picar em pedacinhos pequenos. Por quê? Porque o caldo, ele é muito liso. O caldo de mocotó normalmente ele tem alguns trupiquinhos. Tem que ter trupico. Então vai servir de trupico para o caldo de mocotó. Assim que ele fica. Nem aquela coisa que é só sólido. Tem gente que faz o caldo de mocotó. Ele fica muito sólido. E o caldo ralo. E outra gente também que bate tudo e fica só aquele creme. Nós vamos fazer o meio inteiro. É o estilo do nonô. Por isso que o nonô é famoso no mundo inteiro por causa disso aí. Vem galera. Então eu já coloquei uma parte do nosso trupico. Aqui junto com o caldo. E vamos bater agora. Então o que aconteceu aqui pessoal. Troquei a panela. Não precisava mais trabalhar com a panela de pressão. Já bati uma parte do mocotó junto com o caldo. Separei outra parte. Piquei em pedaços menores. A parte mais macia que era a pele de forno. Piquei em pedaços menores. Já coloquei tudo na panela. Adicionei a cebolinha. E o coentro. Bom. Sobre o coentro. Claro que também é opcional. Cebolinha. Salsa. Tudo isso. Você vai usar se quiser. No começo do vídeo eu falei que se não fizer com o coentro ou não. Não tem isso não. Isso é claro que é uma brincadeira. O coentro você pode usar ou não. Inclusive porque eu acabei de ler uma reportagem que dizia que o coentro. A rejeição ao coentro é uma coisa que pode até ser genética. Tá certo? Então agora é só deixar encorpar mais um pouco. Vamos continuar aqui nesse trabalho. Encorpar um pouquinho e tá pronto o nosso caldo. Certo? O momento agora é de corrigir sal e corrigir os temperos. Você pode ver que já tá uma coloração mais amarela, né? É porque eu acrescentei já a cúrcuma e o cominho. Tá bom? Então tá aqui o nosso caldo tá pronto. Depois que nós adicionamos os tupicos e os restos dos temperos. Deixamos aí mais uns 20 minutos. Tá pronto? Agora vamos pra parte boa, né? E seguindo a regra do melhor caldo de mocotó do Brasil, que é o nonô. Vamos aos ovos de codorma. Assim mesmo, cru. Você joga lá dentro. Pronto, calor. Ai, tem difícil de quebrar. Opa! O próprio calor residual aqui vai fazer o serviço. Sou novato, tá gente? O ovo de codorma. Um ovinho. Eu sou novato e ovo de codorma. Não tô sabendo que é o resto aí, não. Oi, oi. Outro ovinho. Pronto. Pronto o nosso prato. O nosso caldo de mocotó. Finalizamos com um pouquinho de cebolinha por cima e um pouco de torrezo. E agora é a parte boa é degustar, né? Espero que vocês tenham gostado da receita e façam em casa. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito bom. E agora? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto